A Câmara Municipal de Pedro Leopoldo realizou na noite da última sexta-feira 25 uma solenidade de entrega de títulos de cidadania honorária. Entre os homenageados, o comandante-geral da PM de Minas Gerais, Coronel Giovanni Gomes da Silva, Dona Elza de Paula Cota, publicitária Ângela Paulo, deputado federal Marcelo Aro e o empresário Rodrigo Andrade, da CAPEP. Amigos e familiares dos homenageados estiveram presentes, mas a solenidade contou ainda com a presença do doutor Henrique Alves Pereira, ex-juiz de Pedro Leopoldo, prefeito da cidade Cristiano Marião, prefeito de Matosinhos Antônio Divino, o comandante da 11ª Companhia da PM, Tenente Coronel Rodrigues, e a comandante da 19ª Região da PM, Coronel Kerley da Silva, presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, Paulinho da Farmácia, comenta sobre a solenidade. A Câmara tem essa função, o exercício, de poder homenagear, e a gente homenageou hoje umas pessoas, são pessoas queridas, né Bacheco, que foram cinco homenagens, e tem a Dona Elza de Paula Cota, que é uma pessoa tradicional, antiga, de Pedro Leopoldo, querida por todos. Tivemos a Ângela Paula, que é uma pessoa ativa na área de publicidade, rodei show e tantas outras atividades. Tivemos o Rodrigo Andrade, que é o empresário agropecuarista, presidente da CAPEP, é uma pessoa de muito estímulo para nós. Tivemos o deputado Marcelo Ara, que é um companheiro, amigo de muito tempo, e é uma pessoa que tem um estímulo muito grande para o Pedro Leopoldo, e já fez e fará ainda por nós. E também o coronel Giovanni, que é uma pessoa que trabalhou muito para o Pedro Leopoldo, e continua aqui com amizade, e acredito que ele possa estar nos ajudando também, o município, que a gente precisa de dar as mãos para a gente construir uma cidade nova. Ao meu lado, o coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais, hoje cidadão honorário de Pedro Leopoldo, a cidade que o senhor conhece há muitos anos, já trabalhou aqui. O significado desse título na sua carreira como militar? Bem, eu fui muito feliz durante o tempo que eu fiquei aqui, e eu vou dizer isso no meu discurso, mas agora dizendo para o povo de Pedro Leopoldo. Sou muito grato à cidade de Pedro Leopoldo, ao povo de Pedro Leopoldo, pela acolhida, pela forma carinhosa que cuidou de mim, cuidou da minha família. E foi essa união, foi esse abraço que Pedro Leopoldo me deu quando eu estava aqui comandando a Polícia Militar da cidade, que nos possibilitou os resultados que nós alcançamos naquela época. E hoje eu retorno aqui à cidade para receber o título de cidadão honorário, e eu não sei nem se eu sou merecedor de tanta honraria, mas eu sei que nós contribuímos um pouco para o bem-estar desse povo que a gente tanto ama. E a gente continua contribuindo ainda, depois que eu saí daqui, eu ainda continuei ajudando Pedro Leopoldo da maneira que eu podia. E agora como comandante-geral, a gente tem ajudado durante esse ano, a gente já destinou alguns recursos para cá, e hoje a gente pode inclusive anunciar uma redução criminal de crime violento e de homicídio na cidade de Pedro Leopoldo, na casa de 31%. Está acima da média do Estado, o Estado está com redução de 27% no ano, de janeiro a setembro, e Pedro Leopoldo com 31%. Então é uma notícia que nós temos que comemorar, fruto do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos demais órgãos que cuidam da segurança pública aqui na cidade. E respondendo a sua pergunta, Pacheco, Pedro Leopoldo, a cidade de Pedro Leopoldo, o tempo que eu fiquei aqui foi um tempo que trouxe para o meu caráter profissional uma riqueza que eu usufruo dessa riqueza até hoje no comando-geral. Eu fico muito feliz com a homenagem dada ao amigo, porque eu o conheço de muitos anos, ou seja, foram muitas coberturas jornalísticas feitas quando o senhor estava aqui como comandante. Também agora como comandante-geral no Estado, realmente em nome do povo de Pedro Leopoldo e como cidadão honorário também que sou, parabéns pela homenagem que o senhor está recebendo. Muito obrigado, obrigado você, Pacheco, que sempre foi um parceiro, sempre fez um jornalismo de responsabilidade. Você nunca nos veio até a Polícia Militar para agradar, você veio para falar a verdade e para trazer uma contribuição para a instituição. E essa seriedade, essa responsabilidade da sua pessoa como repórter também contribuiu muito para o sucesso do nosso trabalho aqui e nos tornamos amigos e agora pertencendo à mesma cidade, porque somos filhos de Pedro Leopoldo e eu tenho muita honra disso. Isso é uma honra para mim, fico muito comovida e agradecer a generosidade do Paulinho, do Leozão, do Eudir, me oferecer, do Baixin, me oferecer esse título. Muito honrada, muito obrigada. Para mim tem um significado muito grande, porque é uma honraria da cidade, quando reconhece alguém cidadão honorário, quer dizer que essa pessoa faz parte da cidade, é membro da cidade e isso me deixa extremamente feliz. Saber que a gente, de fato, tem contribuído com o crescimento aqui na cidade, com as emendas que a gente tem destinado, com a representatividade que nós temos em Brasília. Então, de fato, um dia muito marcante na minha vida. Para mim é uma honra muito grande eu estar sendo homenageado hoje aqui, porque eu já tenho Pedro Leopoldo como a cidade do meu coração, né? E agora eu vou ter Pedro Leopoldo mais perto de mim, né? Eu vou me sentir como se eu tivesse nascido aqui em Pedro Leopoldo. Isso é muito bom. A gente está sendo homenageado aqui, porque eu acho que, tanto tempo dedicando a Pedro Leopoldo, eu acho que é merecido essa honra. Foi muito importante esse título, porque eu nunca pensei em receber esse título. Fiquei muito contente. Felicíssima, felicíssima mesmo. Ao meu lado é o prefeito municipal de Pedro Leopoldo, Cristiano Marião, e ao lado dele o prefeito de Matosinhos, Antônio Divino, que também fez questão de participar dessa solenidade hoje. Prefeito Marião, começando com você. O município, na verdade, entregou hoje para estes homenageados aquilo que você disse há pouco, a certidão de nascimento, né? Ou seja, reconhecendo todos eles como filhos dessa terra. É muito importante mesmo, esta noite, onde a Câmara Municipal entrega aos homenageados o reconhecimento que eles são realmente filhos da nossa cidade. E isso é muito importante, uma vez que as pessoas que aqui foram homenageadas, foram devidamente homenageadas, foram um reconhecimento da nossa cidade, e é muito importante reconhecer aqueles que fizeram a diferença para Pedro Leopoldo. É uma grande noite, é um dia com certeza especial para Pedro Leopoldo. É uma alegria muito grande para nós compartilhar com todos os nossos irmãos Pedro Leopoldenses, de um momento altamente significativo. Primeiro, a cidadania, você pode adquiri-la pelo nascimento natural, e você adquire, e eu acho que aí o mérito é muito maior, pelo reconhecimento de um povo. Então, ninguém vai dar o título de cidadão honorário a pessoas que não tenham legado de trabalho, de participação na vida dessa sociedade. Portanto, Pedro Leopoldo está de parabéns, todos os homenageados que receberam aqui o título de cidadão honorário de Pedro Leopoldo estão de parabéns. E isso vai somando esforços para a nossa árdua missão, prefeito, de conduzir os destinos de uma cidade. É o esforço de muitas mãos, e eu creio que esses homenageados deram e continuarão dando o seu esforço para que Pedro Leopoldo continue sendo a cidade maravilhosa que é para todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho